No dia 18 de dezembro de 1902 e morreu no dia 18 de abril de 1992 no Rio de Janeiro, aos 89 anos de idade. Ele começou a jogar de 1922 a 1923 no Curi do Andarate, no Rio de Janeiro, e de 1924 a 1934 no Vasco da Gama. Foram 253 jogos e 230 gols com a equipe do Vasco da Gama, ganhando 3 campeonatos carioca de 24, 29 e 34, o torneio e início do Rio de Janeiro. E isso foram 5 títulos, 26, 29, 30, 31 e 32, e uma Copa Mirus de A, da Espanha, em 1931. E ele atua de 1935 a 1938 no seu último clube, que é o Botafogo.